Oi povo, bom dia, bom dia, sei porque não almocei ainda, tô estressadíssimo já, o voo atrasou, tô aqui louca, já cheguei em Salvador, duas e quarenta e cinco da tarde, agora vou chegar oito e quarenta da noite, ainda tem essa, se eu soubesse o tempo de ônibus, porque eu já tinha chegado era lá, eu não fui, a gente encontra quem? As amigas lindas, é eu, eu também ia chegar agora tarde, eu vou chegar no ônibus, ai Marina, amiga, gente, é sério, não existe, pelo amor de Deus, eu não quis ir de ônibus, por quê? Porque senão ia chegar muito tarde em Salvador, pra ir pra casa, mas eu ia de ônibus, só que ia chegar tarde real, ia chegar tipo sete horas da noite, e aí ia ficar tarde pra chegar em casa, mas ainda tem um stories da festa de ônibus, que eu não postei todas, vou postar agora, porque são dessas ali, a gente faz os stories, salvo, vou postar no outro dia, claro! Vai, Ranon! Eita, com meu ombro, meu Deus! Vai! Vai, meu Deus! Vai, minha música! Uh! Eu te valorizava, todo dia, toda hora Ah, meu Deus! Eu te valorizava, todo dia, eu te valorizava, todo dia, eu te valorizava, eu te valorizava, eu te amo, eu te amo! Vai, 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 correndo atrás, que eu já tô em ônibus! Eita, meu Deus! Ai, tô vendo, Radon! Tô vendo tudo! Vê, meu Deus! É maluco! Vai, 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 Radon! Vai, ia, ia! Vai, vento, seu melhor, noze barro, correta as saias, Sou o Cavaleiro, tô rindo! Música É hora de casa. Não pegue esse avião, não deixe quem te ava a mim. Não leve seu coração, eu tenho todos os braços para falar. Eu tive uma traição. Eu vi que você deixando com ela, até a presente que você deu para ela. Como uma mulher na cama você me tratou. Tô louca! Alisson, ele é meu, viu? Ei, cuidado! Não, tá dando muita... Olha pra Alisson, gente! Eita! Vai cuspir na cara do homem, Alisson! Vai, Leléo! Vai, Leléo! Vai, Leléo! Vai, Leléo! Vai, Leléo! Vai, Leléo! Ela veio do carro, hein, meu amor? Pra isso! Mulher, uau, fala, hein? Vai! Eita, galera! Vai, Jô! Desce! Mulher, o que é isso, linda? Eu e minha cachorra do demônio, meu amor! Eita, baixaria da pele! Olha que prezinha para dar gota, assim... Meu pai, hein? Mulher, o que é a make de abdia, gente? Cadê o documento, amiga? Mulher, o RG dela! 100 reais! Mulherzinho! Olha, quando a pessoa é bonita dormindo, é assim, ó... Dorme igual uma princesa, igual uma boneca! Agora vai eu! Vai! Agora... Vai!